Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo de estudos no mini índice do dólar, para o nosso CAD da B3, nossa sala do mercado aí, é www.sheik3.com.br para você entrar na sala, para você estudar o price action, uma bolsa de valores, mercado financeiro aí, nessa parte de mercados futuros aí, ações e tudo mais, é só entrar no site ou adquirir nosso material aqui, gratuito, se inscrevendo aqui no canal, entrando nessa playlist somente para inscritos, se inscreve no canal e fica liberado essa playlist de vídeos que vai estar na descrição desse vídeo aqui, aí você entra, assiste os vídeos, entra no IAD, assiste os vídeos, participa com o mercado rolando ali, e vai trocando ideia, vai aprendendo a operar e fazer um dinheiro, aproveitando esse momento aí de home office aí, a galera online, e a gente já tem isso já há mais de 3 anos, então para a gente é comum, para vocês que estão chegando novos aí no mercado, uma situação nova, mas já vocês acostumam a isso aí, aqui a gente vai fazer primeiro um estudo aqui do mini índice no dólar, começando aqui com o mini índice, o que a gente tem para o mini índice amanhã aqui nesse mercado? temos um preço aqui, que ele pode vir até essa região aqui, trabalhar nessa região e voltar, ter uma queda até esse ponto aqui mais ou menos, pode vir isso aí, ou ficar lateralizando nessa região aqui, ou ficar lateralizando, trabalhando nessa região, tendo esse ponto aqui de intermediário, e lateralizar nessa região, rompendo, temos esse alvo aqui abaixo, pode abrir já rompido, pode vir testar acima aqui, depois cair, então a gente vai trabalhar nessa situação a princípio, temos nossos pontos já de referência, para a gente trabalhar isso aí, e aguardar às vezes, existem várias estratégias, alvos longos, alvos curtos, scalpings, e a gente aguarda a melhor situação para estar operando ele aí, mas é basicamente isso aí, o movimentação do mini índice, e se não tiver nenhum gap, tá? Se você não abrir gapada nesse ponto, ou já abrir gapada nesse ponto, para trabalhar aqui, e trabalhar na consolidação aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar agora, vamos trabalhar aqui o dólar, dar uma olhada no dólar, antes de mais nada, deixa o like aí, compartilha aí com quem está em casa aí, está estudando, vamos estudar, vamos fazer um dinheiro todo dia, tá? O mercado está um pouco meio volátil agora, você necessita ter um pouco mais de dinheiro para estar operando, mas está bem legal aí de tirar dinheiro, não faça sozinha, sozinho ou sozinha, no caso das meninas, procura entender o que você está fazendo, para não ter sofrimento e não ter perdas, tá? Esse mercado tem perdas, quando você não está preparado para ele, tá bom? Então, só observe bem esse requisito aí, para não ter as perdas, tá bom? Olhando o dólar aqui, o que a gente vê dele aqui? A partir do momento que ele rompeu esse ponto aqui, ele está sinalizando uma alta para a gente, tá? A partir do momento que ele rompeu esse ponto, rompeu esse ponto aqui, ele está sinalizando uma alta para a gente, quando a gente muda de opinião aqui, a partir do momento que ele lateralizar aqui, largar um ponto mais baixo aqui, romper, e romper esse fundo, aí a gente vem com ele para baixa ou lateralizando, ficando lateral nesses pontos. Caso ele possa vir buscar esse ponto e não ultrapassar esse ponto ou não ultrapassar este ponto aqui, se ele romper este ponto, a gente vem buscando uma alta aqui, tá? Buscando alta nesses pontos aqui, ou a mais, tá? Caso ele faça isso aqui. Aqui é o ponto de decisão, né? Se ele continua na tendência de alta, ou se ele chega nesse ponto e ainda fica lateralizando para buscar uma reversãozinha aí, tá? Então, atenção a esses pontos, muita atenção no começo, tá? Para você não, às vezes, não pegar um pullback aqui e querer pegar o fim do pullback, e esse mercado, de repente, dar uma virada aí e você se atrapalhar, tá? Devido à volatilidade, pode ser um prejuízo grande. Então, tome muito cuidado nas operações que você vai fazer aí, para não ter surpresa, tá bom? E é isso aí, pessoal. Mais ou menos isso aí. Caso, né? Lógico, caso ele venha ficar lateral aqui, também ele pode ficar lateral aqui, né? Na região aqui. A gente está trabalhando bastante nessa região já há um tempo, tá? Desde ali atrás a gente está trabalhando nessa região. Então, ele pode sim trabalhar nesses pontos aqui, tá? Então, ou ele busca, continua buscando a tendênciazinha, tá? Ou ele fica trabalhando aqui nessa região, testando, voltando aqui, trabalhando nessa região um pouco, tá? Caso perca aqui esse ponto, depois de uma acumulação, sinalização aqui, a gente vem buscar ainda pontos de consolidação. Esses pontos aqui são pontos de consolidação ainda, tá? E é isso aí, pessoal. Só muita atenção no começo. O mercado no final aqui ficou curtinho, né? Curtinho, mas... Curtinho, mas se for analisar aqui, são 14, 15 pontos de range, né? Nesse curto, né? Agora, quando ele fica grande, quando ele ficar grande, de repente você, às vezes, se pegar contra isso aqui, esse aqui é um mercado de range de 115 pontos. Então, tome muito cuidado aí, tá bom? Por isso que aceitar um stop é fundamental aí pra sua sobrevida no trade, tá? Quer estudar? Entra no nosso grupo Telegram, eu vou deixar o link na descrição, inscreva-se lá, vou deixar o material gratuito pra vocês estudarem, tá? Vocês vão ter tempo, aproveita, vocês vão ter tempo pra aprender isso aí, aprender você, um lugar onde você consegue tirar dinheiro, independente de qualquer pessoa, você não vai depender mais de ninguém. Então, já que tá tudo conspirando a favor de vocês, pra vocês entrarem e conhecerem esse mercado, estudem e... Primeiro, antes de fazer besteira, tá bom? Valeu, tamo junto, um abraço e até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado. Obrigado. Obrigado.